Meu amor, olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre Sou Adão e você será E a pequena Eva, o nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver Meu amor, olha só onde o sol não apareceu É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, adeus, fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor, o final da odisseia terrestre O Adão e você será E a pequena Eva, o nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver Pelo espaço distante Afinal não há nada mais Que o céu azul pra gente voar Sobre o rio Beirute ou Madagascar Toda terra reduzida A nada, nada mais Minha vida é um flash De controles, botões antiatômicos Olha bem, meu amor O final da odisseia terrestre O Adão e você será Minha pequena Eva O nosso amor na última astronave Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça pelo espaço de um instante Me cobre com teu corpo e me dá A força pra viver 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 Obrigado.